Boa noite, tio Chico. Hoje eu quero comentar sobre algumas motos que são da mesma série do SUVs de shopping e das picapes de shopping. As motos de baixa cilindrada de shopping, que são, dá exemplo, né? FZ15, Dominar 160, DR160, até incluiria até a R15 ainda um pouco nessa categoria, que são motos de baixa cilindrada, só que são motos com LED, com a calendagem encorpada, painel bonitinho, com ABS. São motos que oferecem muito por ser baixa cilindrada. Até estava conversando sobre essas motos aí com uns colegas que fazem Ubermoto, uns CGZeros, e eles têm um pensamento bem uniforme, que dizem, cara, essa moto aí, se cair, essas carinais vão ser o olho da cara, esse farol aí vai ser um absurdo, se a BSS ter problema, vai ser caro para consertar. O que você acha aí? Você vê sentido nessas motos e tal? Ou você vai mais no pensamento de custo-benefício? Ah, só para completar, eu entendo a proposta de todas essas motos aí, gosto de todas elas, porém, para trabalho, eu acredito que nenhuma seria o ideal. Para mim, o ideal para trabalho seria a faculdade mesmo. Então, eu vou ser empático com o seu comentário, Dacílio, porque talvez você não tenha colocado mais informações. Eu vou ser empático porque eu vou entender o que você está querendo dizer. menos é mais, só que você não falou no item principal que todas essas motos têm, por isso que eu não vou comparar com... Eu acho que a comparação, e aí eu vou pedir licença, que você... Eu acho que você foi muito... Não foi muito adequada essa comparação do SUV de shopping com a moto de shopping. Moto de baixa cilindrada de shopping. Não tem essa... Não vejo. Porque o SUV de shopping, o carro SUV de shopping, é um carro que ele tem muita coisa para nada. É você matar uma mosca com uma bazuca. É você ter um... Um Renegade, um carro gigante, pesado, beberrão, bonito, mas que as pessoas... O propósito dele é para ficar rodando na cidade, um baralhão daquele ali para nada. Você pode muito bem ter um carro mais... Mais eficiente e tão confortável quanto. Tem um monte de carro que é eficiente e confortável, você não precisa de uma jamanta daquela. É um exemplo desse, tá? Esses SUVs que a gente tem. No caso dessas motos, não se adequa a essa comparação. É injusto. Eu vou dar a minha opinião. Mas eu entendo o que você está falando, tá? Eu vou chegar a esse ponto. Eu acho injusto. Por quê? Quando você fala de uma FZ15, eu entendo por que você está comparando a um SUV de shopping. Por quê? Porque tem aquela carenagem. Eu entendo. Por isso que eu estou sendo totalmente empático. Eu não estou dizendo que você está errado, tá, Dacílio? Eu só estou tentando mesclar a minha ideia com a sua para a gente poder fazer um suco que vai sair legal e o espectador vai entender. Mas eu estou super entendendo o que você está falando. Mas eu estou tentando só ajustar o curso dessa nossa ideia. A FZ15, o que o Dacílio, pelo que eu entendi, é uma moto que tem muita carenagem, tem aquelas carenagens que ficam mais parruda, pneu 140 atrás. Não precisa. Tem gente que vai dizer, mas tem para fazer curva. O que? Tem para fazer curva o quê, rapaz? Você vai distorcer o espaço-tempo com a FZ15 de 12 cavalos? Não é nada. Vai deitar, vai raspar a saboneteira na curva do inferno de uma FZ15? Não vai. É uma moto urbana. É uma moto para rodar na cidade. 12 cavalos. Mas é linda. É linda. Esse é o ponto. É legal, cara. A moto é linda. Mas tem algumas coisas que são over. Como, por exemplo, algumas coisas não. uma coisa, que é o pneu traseiro. Não precisa ter um pneu de 140 ou 130. Para que um pneu daquele, rapaz? Não precisa. Então tem esses exageros. Mas, por isso que eu não concordo com a sua comparação, porque a FZ15 é uma moto segura. Ela tem ABS. Ponto final. Ela tem ABS, cara. Entendeu? Então ela tem uma funcionalidade. E ela só peca para não entrar em uma moto de trabalho de cacete, porque ela tem um pneu de 140 atrás, cara. Só isso. Mas ela tem ABS. É isso que importa. Para o cara que vai trabalhar no FZ15, ele vai ter segurança. Acabou. Que a Factor não dá. Não vem me dizer que ela vai dar com aquele UBS. Não vai. Freio UBS, não vai. Então, se você me disser, você é um cara que está forte. Se o Dacílio me disser isso, é desconectado. Porque comparar um ABS com um UBS, não tem nem o que comparar. Ah, mas é mais barato. Não interessa. O que é mais importante para você? Segurança ou pagar mais barato? Eu prefiro pagar segurança. Então, por isso que eu não acho que a comparação é justa. Porque a gente está falando de um SUV de shopping, que é um carro gigante, inútil e caro. E um FZ15, não. Ela é econômica, com exceção do pneu. Realmente, quando você fala que as carenagens são caras, porque eles agregaram valor à moto. Eles botaram, para ficar mais parruda, botaram alguns itens para agregar valor e para justificar o preço mais caro. Porque é o mesmo powertrain da Factor e da Fazer 150. É o mesmo. 12 cavalos. Aí eles colocaram alguns itens para poder justificar um preço maior. E o ABS que encarece. E aí, quando vai para dominar a 160, pô, o cara tem ABS. É uma moto que tem um design legal, painel completo. Painel muito mais completo do que as outras. Então, não é inútil. É uma moto que, repito, também é uma moto segura. Então, não acho a comparação justa. Não acho a comparação adequada. E nós temos outras motos de shopping para uso urbano e que são as motos de média alta, na minha opinião. Não as motos de baixa. Tem muita moto de baixa que está legal. As marcas estão conseguindo entregar uma potência com consumo legal. Mas tem moto que não é... Eu não vou nem botar a MT-03. Olha que eu sou carrasco da MT-03. Eu não vou nem botar a MT-03, porque ela não é a moto para uso diário, uso urbano. É a moto para final de semana, rolezinho, para os donos de posto. Você vê que eu estou sendo bonzinho com os donos de posto. E com a MT-03. Mas, para mim, o uso de uma moto média alta para uso urbano diário seria como um SUV de shopping ou moto de shopping? Seria uma V-Strom para o cara que usa todo dia na cidade, no trânsito, uma V-Strom. Para quê? NC-750X para uso urbano diário. Para quê? Entendeu? Eu sei que essas pessoas só têm uma moto, querem viajar, mas, ainda assim, é um trambolho. São motos até econômicas, tá? Mas, para quê? É um trambolho. Entendeu? Então, tem motos, sim, mas, com toda a vênia, essas pessoas que têm essas motos, eu tenho uma V-Strom. Eu sei como é que essa moto se... se sai no trânsito. Mas, fazer essa comparação com moto não é muito justa, porque carro, realmente, as montadoras, elas entenderam que o SUV é um bom negócio. E, no caso das motos, as montadoras tentaram empurrar as Crossover, né? Nossa goela abaixo, alguns anos atrás. E a gente está vendo que está tendo um movimento até de sessão dessas motos vindo para o mercado, as Crossover. Não tem tanta Crossover mais como antes da pandemia. Eles estavam tentando empurrar, né? As Trails estão voltando, tá? Eu estou vendo um movimento de retorno das Trails ao mercado. É um retorno lento, mas estão voltando. Então, eu concordo com o que você está falando, com o seu raciocínio, mas eu acho que o carro SUV de shopping, ele tem, existe, mas moto não. Moto, eu acho que a gente tem moto mais segura, a gente tem motos com melhor acabamento, com melhor qualidade. E é isso que a gente precisa, cara. Se a gente ficar pensando que moto não tem que ter ABS, que tem que ser só barata, por ser barata, estamos lascados, vamos continuar no mesmo cenário de bosta que a gente está. Então, a gente tem que exigir, sim, moto com qualidade, moto com acabamento melhor, moto com ABS, moto mais segura. Então, eu sou a favor de melhorar, sim, sem aumentar muito o custo, porque é inevitável.